Gustavo Lima e amigos O duelo que fortalece o sertanejo Gira-me aí Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra mim Outra bonita, bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí, ó, se você gosta do Gustavão e dos amigos Pô, se você não gostar de nenhum desses, não sei o que você está fazendo aqui no vídeo, não é verdade? Não é, às vezes eles gostam de Gustavo Mioto, de Thiago Brava Então já deixa o dedo no like, rapaz, se inscreve no canal Vamos bater 280 mil inscritos antes do final do ano Então já a meta mudou, é 290 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo extra A gente vai em gravação de DVD e tudo mais Essa semana tem evento muito massa que a gente vai gravar pra vocês nos stories Corre lá, rapaz Geralmente toda semana tem um evento legal pra você estar de olho A gente mostra os batidores Quando a gente for lá no Gustavo Lima, se você não conferiu Ó, a gente ganhou até essa caixa, assim, a gente vai fazendo um vídeo sobre isso Decidimos gravar um vídeo hoje falando sobre o duelo de audiências que ocorrerá essa noite Entre Globo e SBT, né, os dois grandes canais nacionais E esse duelo é sobre dois momentos sertanejos diferentes Porém os dois fazem muito sucesso Na Globo vai ter o especial Amigos, final de ano, né Agora que o Amigos voltou Neste ano, vai ter agora Já teve a gravação dos Amigos E vai ser transmitido hoje na Globo E no mesmo horário também vai passar no Ratinho O Gustavo Lima Não existe duelo nem rixa entre os dois O Gustavo Lima e os artistas do Amigos A gente tá fazendo este duelo pra explicar Que os dois projetos alimentam e favorecem a música sertaneja E também entender se os dois têm a mesma força, né Ou se um tem mais força que o outro Porque o projeto Amigos é um projeto antigo Teve sucesso lá atrás, nos anos 90 Voltou agora com toda uma proposta diferente Um negócio chique demais E o Gustavo Lima, que além da sua carreira Também tem um projeto muito bom no Brasil inteiro Que é o Boteco do Gustavo Lima E criou uma tendência muito forte que a gente vai explicar aqui pra vocês Bom galera, Gustavo Lima e Amigos Eles têm muita coisa em comum Uma coisa que é incomum entre eles É o cachê Porque o Gustavo Lima, ele estava em primeiro Na lista de cachês mais altos da música sertaneja Inclusive, se você não viu o vídeo que a gente fez Tá aqui no card Os 5 cachês mais altos do sertanejo E aí veio Os Amigos e desbancou o Gustavo Lima Não que desbancou, porque pô Nos Amigos é Chitãozinho Chororó, Leonardo e Zezé de Camargo Luciano Então são 3 artistas Porém, o Gustavo Lima ainda continua como cantor sólido O cachê mais alto do sertanejo Gustavo Lima está o cachê de aproximadamente 800 mil reais No boteco, né? Que ele faz aquele 3 horas de show e tudo mais Aquele momento especial Chama outros artistas também pra abrir o show pra ele e tudo mais O boteco, ele tem mais um formato de festival, né? Pessoal, duro o dia inteiro A gente pode comparar o boteco do Gustavo Lima com um festeja, de repente Com o Vila Mixa É, o Vila Mixa acho que tem uma estrutura maior Mas é na mesma pegada Enquanto o projeto Amigos Tem ali como um cachê pra você contratar Pra você fazer o evento Amigos 2 milhões de reais Lembrando, pessoal, que a maioria das vezes Que é feito o evento Amigos Principalmente esse ano, né? Óbvio que eles voltaram É uma proporção gigante São muitas pessoas O espaço é muito grande E os ingressos são mais caros Então é de 40 até mil reais Acho que nem de 40 reais Acho que é muito mais caro que isso E o público é um público mais requintado Um público que gosta de um sertanejo mais raiz Que tem mais condição financeira Às vezes a gente junta, parcela Mas é uma galera que consegue comportar a magnitude do evento E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo Por que o duelo? E por que favorece o sertanejo? Porque o projeto Boteco É pra um grupo específico de pessoas Boteco, você vai pra festejar Pegar mulher, beber É mais uma bagaceira Uma bagaceira Mais balada, né? Uma coisa que você vai mais pra curtir Pra ferver mesmo E aí ele pega um público muito importante Do mercado sertanejo Que são os jovens e tudo mais Universitários Não que pessoas mais velhas não podem ir Mas o público-alvo É o povo mais novo O povo da faculdade e tudo mais Já o Amigos já pega outra faixa do mercado sertanejo Que é um pouco esquecido, vamos dizer, em relação a projetos Sim E o Amigos vem pra relembrar e colocar no mercado Músicas que o pessoal que gosta do sertanejo vive cantando Mas pra quem não é tão ligado assim Acaba caindo um pouco no esquecimento Então eles retomam a fase dos anos 90, dos anos 80 do sertanejo Que foi tão importante pra chegar onde o sertanejo está hoje Então eu acredito que o sertanejo universitário Ele fica mais por conta dos festivais atuais E Amigos traz aquele sertanejo mais nostálgico, mais raiz E tem muito jovem que curte Mas a maioria é a galera ali que já tá chegando nos 40 anos Porque a época bate, né pessoal? Uns 30 anos pra cima Já começa a curtir mais esse tipo de evento E aí já pega essa faixa de público, né Então por isso que os dois projetos Eles são duelos de hoje à noite Porém eles favorecem muito o sertanejo outra Eles mostram o sertanejo na TV aberta, né Porque é muito difícil você ver agora, né O sertanejo na Globo, SBT e etc Então tendo os dois na televisão Eu acho que é muito importante também para o sertanejo E é legal que os dois lados, gente Quando eu falo de Gustavo Lima, eu vejo o Gustavo Lima representando muitos cantores de hoje em dia, né Todo esse sucesso que ele tá levando Eu vejo uma representatividade muito grande do sertanejo universitário É, leva a bandeira do sertanejo universitário E assim, é legal que dá pra ver requinte entre os dois, né Amigos, Boteco, dá pra ver o requinte Dá pra ver que o Amigos sempre é um evento Quando vai pra televisão de final de ano E você sabe que quando a Globo lança alguma coisa de final de ano É uma coisa bem feita É chique, né Igual o especial do Roberto Carlos É muito chique Então, pro sertanejo isso é muito bom O sertanejo ainda é o ritmo mais escutado no Brasil E tem muitas pessoas que desdenham da proporção, da riqueza que tem o sertanejo Exatamente, já foi noticiado aí no R7 que os amigos são irrelevantes pro mercado da música e tudo mais Isso daí eu acho que é mais um recalque porque eles não são irrelevantes Eles são muito relevantes porque eles pegam essa faixa de público esquecida no sertanejo Que às vezes vai admirar um outro show, um Sandy Junior, um exemplo Vai admirar um rock, um pessoal da gringa Exatamente, ele não vai curtir o sertanejo universitário agora igual Minha mãe, ela prefere assistir Os Amigos do que um Gustavo Lima, um Boteco Então eu acho muito válido esse projeto Amigos e também o Gustavo Lima Acho que mais pra frente, daqui uns 30 anos, a gente vai escutar o Boteco do Gustavo Lima como se fossem amigos É, isso é muito fácil Porque são músicas que marcaram a nossa época, a nossa vivência Então eu acredito que os dois eventos têm ideais diferentes, mas importâncias iguais E eu acredito que vai ser uma briga boa entre o SBT e a Globo Mas eu ainda acho que a Globo ganha porque é um especial, final do ano A gente não sabe se ano que vem vai ter de novo Então se for pra assistir, eu assisti o Amigos Exatamente E aí, você? Você vai assistir qual, rapaz? Gustavo Lima ou Amigos? Coloca aí se você fosse pra escolher em qual show você iria, no Boteco ou no Amigos? Comenta aí abaixo, eu quero ver a opinião de vocês Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like aí, rapaz, segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal E ó, tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho Fogo! E aí 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 E aí